Muito bem bolado, muito bem executado. Porque era também muita criança, né? Muita criança, muito... Legal, sim. Os pais levavam muitas e muitas famílias do interior do Rio Grande do Sul compraram casas em Tramandaí em função dos aragandos. Olha isso! É, porque os filhos se apegavam, os nenês se apegavam por nós, por aquele teatro ali que nós fazíamos. Dava um cansaço, meu amigo, mas o retorno era maravilhoso. Ou seja, existiam as bandas shows e o Aragandano era um grupo show. É. E muito menos... Sempre fizemos muito. E eu não sabia, o Aragandano era só melodias, vocais e tal. É, mas achavam quadros, né? Chamávamos de quadros onde nós entrávamos com... 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 Mexicano. Sombreiros. Só. Só música mexicana. Fazia um quadro assim inteiro. Bárbaro. É, fazia. Tinha embolado. Dava trabalho, dava serviço, mas não era recompensador, né? É, que nem tu comentou, suava a camiseta, mas seria de uma lavada de bem executado. É, é. Muito bom isso. Pois é. Carvalho. 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 Obrigado.